Os lobos te encontraram e agora vai ter que encarar Prepare, afia a tua lança, acende o fogo pra noite não te sufocar Teus dentes tem que crescer, teu espírito acalmar O mundo inteiro caça você, o mundo vai contra-atacar Guerreiro aqui é matar ou morrer, dormir com os dois, olho aberto, selva O vento leva o cheiro do teu sangue pros abutres no ar Aperta a corda do ar que flecha e cruza os dedos pra você não ser um jantar Teus dentes tem que crescer, teu espírito acalmar O mundo inteiro caça você, o mundo vai contra-atacar Teus dentes tem que crescer, teu espírito acalmar O mundo inteiro caça você, o mundo vai contra-atacar Guerreiro aqui é matar ou morrer, dormir com os dois, olho aberto, selva Teus dentes tem que crescer, teu espírito acalmar Ovelha começa a caçar, a necessidade faz tu improvisar Os tempos são sombrios, peleja no frio, levanta Tentativa e erro, tudo tem um jeito, o caminho, a jornada Vou fazer você entrar no eixo Deixa o horizonte iluminar Teus dentes tem que crescer, teu espírito acalmar O mundo inteiro caça você, o mundo vai contra-atacar Guerreiro aqui é matar ou morrer Guerreiro aqui é matar ou morrer, dormir com os dois, olho aberto, selva E aí galera, chegamos na última das Drumcams de Adeus Aurora aqui do nosso canal da Supercombo O Guerreiro e a Selva Uma das mais pedidas e mais aguardadas por vocês Dica pra esse som, ela é toda em 3x4 Então tem aquela parte muito doideira na frente Que eu vou dar o play aqui daqui a pouco pra vocês ouvirem Que vocês tem um recurso maneiro aqui no Youtube Que é diminuir a velocidade, pra metade da velocidade Isso pode facilitar bastante pra vocês entenderem Eu quando fui tirar essa batera, que é do Mike Souza Tremendo batera, que gravou o disco todo Vocês devem saber disso Eu não tive essa facilidade que vocês estão tendo agora De poder ouvir a música numa velocidade mais baixa Eu fiquei ouvindo várias vezes e repetindo várias vezes Até conseguir ter fluência O grande lance é O tempo, o compasso não muda de 3x4 Então se você também quiser simplificar isso É só lembrar do pulso, beleza? Vou soltar aqui pra vocês ouvirem Música Então apesar dela ser cheia de nota E ter bastante informação O pulso não vai mudar Então presta atenção nisso sempre E mantém ele aqui ó Dentro pra você não se perder Na hora de executar esse som aí, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Essa série de drum cams Vocês podem conferir todas elas agora aqui ó Nessa playlist Eu sou o André Dea Se inscreve no canal Deixa seu like Comentários E a gente vai se falando Até a próxima Tchau 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 Tchau